A quando do início de funções nesta legislatura, a senhora secretária Augusta Aguiar referiu no seu primeiro ato público que era o objetivo deste governo, assegurar maior igualdade e assegurar a coesão social. Ora, aumentar o número de camas em lar de terceira idade perante aquela que é atualmente a situação demográfica e social da nossa região é precisamente assegurar igualdade e assegurar coesão social. Aumentando o número de camas em lar, estamos não só a dar uma resposta importante às famílias que, infelizmente, não conseguem prestar cuidados aos seus séniores em casa, mas que querem que eles recebam a assistência devida e, por isso, muitas vezes preferem um lar de terceira idade ou uma estrutura residencial para idosos. Sabemos perfeitamente que os atuais 29 lares que a região dispõe, 5 da tutela da segurança social e 24 da tutela de instituições particulares de solidariedade social, ainda não são suficientes para as necessidades. E foi por isso, foi atendendo a este contexto que o Partido Social Democrata trouxe a este plenário este projeto de resolução, que é um projeto de resolução que é específico, que é verdadeiramente direcionado para uma resposta real. Não é um projeto de resolução vago, não é uma ideia vaga, é adaptar aqueles que são os recursos públicos, os recursos do Governo, numa resposta importante para as famílias e para os nossos idosos. Nós não varremos a poeira para debaixo do tapete e nós sabemos perfeitamente, e o Governo tem consciência, que das atuais 750 idosos que esperam por uma cama num lar, sabemos que 271 estão em situação de alta social. Ou seja, são pessoas que não têm nenhum familiar que lhes seja capaz de prestar assistência. E é por isto que esta resposta de reconverter a escola de São Jorge num lar da terceira idade vai ser também uma resposta social, mas também será certamente uma resposta que terá um impacto económico muito positivo a Norte. Se não vejamos, passamos a vida a falar que é preciso emprego, que é preciso condições para fixar as pessoas fora da metrópole, fora do Funchal. Ora, esta reconversão deste edifício será certamente uma resposta para fixar as pessoas a Norte, porque a tendência é trabalharmos e vivermos o mais perto possível por uma questão de conforto e de qualidade de vida. Assim sendo, esta proposta que o PSD aqui traz é uma proposta que vai de encontro àquela que é a necessidade da população em termos de assistência social e é uma resposta que vai de encontro àquela que também é a necessidade económica em termos de criação de emprego e de dinamização da economia local, como será certamente com a reconversão deste edifício na freguesia de São Jorge. Muito obrigada.